Esse é o capso e nós vamos falar agora da inelegibilidade do Luciano Hang. É exatamente, que coisa estranha isso, né? O Luciano Hang, um empresário, nunca se candidatou a nada e, do nada, ficou inelegível pelo TSE. Não é uma decisão usual, é mais uma das decisões inovadoras do TSE. Leia-se Alexandre de Moraes. Essa notícia foi sugerida por Gorda Elicioso, Xandão manda prender seus fios de cabelo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Luciano Hang dispensa apresentações, o dono da Havan, que está até agora com as mídias sociais proibidas pelo TSE por motivo que ninguém sabe o que, parece que ele estava num grupo que alguém falou negócio de golpe e não sei o que lá. Ele nunca falou sobre golpe, nunca interagiu no grupo com o pessoal, não falou nada sobre, mas no entanto, ele estava no grupo, uma outra pessoa falou não sei o que lá, então ele ficou com as redes sociais proibidas esse tempo todo. Olha só o ataque que foi feito a esse fantasma que só o Alexandre de Moraes vê na política brasileira, que é essa suposta organização do gabinete do ódio, né? Vocês lembram dessa história? Que lá em 2018, quando Bolsonaro ganhou, uma jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Mello, inventou uma fábula de que o Haddad só perdeu por conta de disparos em massa no WhatsApp, que teria sido financiado pelo Luciano Hang. E nunca se provou nada, não tinha nenhuma evidência disso, não tinha nada de nada. No entanto, a fábula ficou na cabeça dessas pessoas. Não existe um gabinete de ódio estruturado em que empresários dão dinheiro e pessoas fazem disparos em massa de WhatsApp e isso muda a coisa. E nunca foi provado nada disso. Eu, em 2018, eu recebi sim disparo de mensagens a favor do Haddad. A favor de Bolsonaro eu não recebi nenhuma. A favor do Haddad eu recebi. Por que esse pessoal está tão atônito? Eu já falei pra vocês, é o problema de que eles não conseguem enxergar o que está acontecendo de fato. Eles não conseguem entender o que é a nova mídia, o que é a informação descentralizada e distribuída. Eles ainda estão parados no arquétipo, na visão da informação centralizada, que havia a coisa de 10, 20 anos atrás. Ainda acham que esse negócio, pra você convencer as pessoas, é volume de informação que você joga. Se você jogar um volume de informação muito grande, um disparo em massa no WhatsApp, você vai convencer as pessoas. O que é falso, não é assim que funciona. As pessoas que recebem mensagens pelo WhatsApp, a maior parte das vezes ignoram completamente esse disparo. O que faz a diferença é o argumento, é você dar consistência, é você ligar a coisa a percepções que as pessoas já tenham sobre a vida. Grandes pontos, grandes valores já entranhados na mente das pessoas. A coisa tem que ter ressonância, tem que encaixar com o que a pessoa pensa. E aqui no Brasil, a maior parte da população é sim religiosa e conservadora. Então, é isso que foi o sucesso do Bolsonaro. Não foi um grupo de gente vomitando informação, fake news na cabeça deles, que elegeu o Bolsonaro. Não, foi porque o Bolsonaro tinha um discurso que encontrava eco na cabeça das pessoas, que encontrava suporte, que encontrava apoio ali. E aí crescia naturalmente. Como eles dizem, engajava. Teve um engajamento na rede social muito grande. E aí, até hoje, está o Alexandre de Moraes tentando achar essa fábula desse suposto gabinete do ódio. Aí que chegou a eleição de 2020, desculpa, 2022, o que ele fez? Ele proibiu o Luciano Hang de fazer qualquer coisa. Não, se o Luciano Hang é o financiador dessa campanha do gabinete do ódio, não podemos deixar ele fazer, mesmo que não tivesse nenhuma evidência disso. ele fechou o cara, o cara está até hoje sem as redes sociais dele, e ainda tirou sigilo bancário e coisa e tal, pra ele saber que ele não podia mandar dinheiro pra ninguém, porque senão iam ficar sabendo e coisa e tal. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Por muito pouco, o Bolsonaro não ganhou a eleição de 2022. E eu digo pra vocês, só não ganhou, porque eu acho que a atuação do STF, do próprio TSE, foi absurdamente favorável ao Lula. A minha visão não tinha chance nenhuma de o Lula ganhar esse negócio. Mas, enfim, ganhou. Agora, o que mostra é isso, não fez diferença. Bolsonaro continua com o engajamento muito forte. Por quê? Porque não tem gabinete do ódio, não tem estrutura pra mudar a coisa. O que tem é as pessoas pensando com o mesmo valor. Encaixam aquela visão de mundo da direita conservadora muito mais do que a visão progressista do Lula e coisa e tal. Até porque, como, um ladrão daquele, um cara corrupto, condenado, não vai encaixar na cabeça de ninguém isso daí. Mas a perseguição não parou por aí, né? Parece que em 2020, na cidadezinha de Brusque, lá em Santa Catarina, o candidato a prefeito de lá, que é conservador também, tinha o apoio do Luciano Hang, ganhou com uma margem folgada pra caramba, 46% contra 20 e poucos por cento do segundo colocado. Aí, o segundo colocado entrou na justiça justamente por questão de dizer que, não, que o Luciano Hang desequilibrou a coisa porque ele falou a favor do outro prefeito. E o que tem? O Luciano Hang não pode exprimir a opinião dele, não pode dizer que tem uma opinião em política X ou Y, né? Aí, o TSE resolveu agora bater no Luciano Hang e tornou o Luciano Hang inelegível. Caramba, o cara nunca foi candidato a coisa nenhuma, nunca foi político. Ele tem o direito, como cidadão brasileiro, de apoiar o político A ou B, né? Aliás, é extremamente curioso isso, como é que funciona essa questão na cabeça da elite socialista brasileira aristocrática, né? Porque eles acham que, por exemplo, a Globo pode execrar o Discord, mentir um monte de coisa no Discord pra justificar o PL das fake news. Mas a Google não pode emitir uma opinião, não pode botar um link ali dizendo que eu sou contra esse PL. Só pode opinião a favor do que eles querem. É a democracia unilateral do Lula. É a democracia só se o meu lado ganhar. Se o meu lado ganhar, é a democracia. Senão, não é. Não pode ter pensamento diferente do meu, né? E essa nove língua aí, no final das contas, isso é o nome de ditadura, né? Democracia unilateral é ditadura, no final das contas. Mas parece que é essa a visão também do carecão lá do TSE, né? Ou seja, o Luciano Hang, como está do lado errado, não pode falar. A Luísa Trajano pode babar os ovos do Lula o tempo todo, pode elogiar candidatos da esquerda à vontade. Mas o Luciano Hang não pode apoiar candidatos da direita. Não pode. É a democracia unilateral brasileira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.